Você ama moda? Esse pode ser um ótimo momento para você entrar nesse mercado. As pessoas sempre acham que o mercado de moda é um mercado muito saturado, que já tem muitas marcas, que é difícil começar, mas hoje nós estamos enfrentando uma grande mudança dentro desse mercado. As grandes marcas internacionais estão se juntando em conglomerados. Existem grandes grupos que ditam a moda, mas mais do que nunca estão surgindo pequenas marcas. Marcas nichadas, voltadas para um determinado público-alvo, muito característico. Então, para você dar certo hoje nesse mercado, o que você precisa? Saber muito bem quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, conhecer o seu produto, ter um produto bem característico, com os seus atributos, entender o que você está fazendo, para quem você está fazendo, porque a gente está vivendo um momento de tribos, um momento em que as pessoas vão atrás dos seus semelhantes, de quem pensa igual a você. Eu nunca vi tantas marquinhas pequenas começarem e ganharem muitos seguidores, e de repente estarem com 10, 15 mil seguidores, que não é nem um número enorme, mas que desses tem 1.500 clientes ativos comprando, participando. Isso faz muita diferença. Hoje você consegue ter uma agência dentro do seu bolso, com o seu celular. Você consegue se comunicar com o seu cliente da melhor forma possível. Agora, você não pode simplesmente querer começar. Você precisa embasar a sua história, conhecer profundamente, fazer uma pesquisa sobre o seu cliente, sobre o seu produto, quem são os seus concorrentes, por que o que você faz é diferente do que o que o outro faz, por que o seu é melhor do que o outro, porque você dominando tudo isso, e você explicando isso bem para o seu cliente algo, ele compra a sua ideia. E depois que você tiver todo um segmento determinado, um público-alvo formado, as marcas vêm atrás de você. E há mais do que nunca existe a lógica de você ser comprado por um grupo maior, por que a habilidade de gestão é muito importante para o negócio dar certo. Então, se você é uma pessoa muito criativa, você precisa estar junto com o profissional de gestão para você dar certo. Se você é uma pessoa de gestão, você precisa estar junto com o profissional criativo. Esse é o segredo para o seu sucesso. Equilibrar, trazer um produto novo, que realmente tenha diferenciais, buscar excelência, qualidade por um preço justo, explicar para o seu cliente, quais são as razões para ele ir até você, e principalmente, sempre falar a verdade para o seu cliente. Dividir com ele os seus sonhos, os seus propósitos, o que você quer com a marca. Porque hoje, os consumidores estão se envolvendo emocionalmente com as marcas. E a sua marca pode ser a bandeira do consumidor. Então, niche o seu produto. Seja claro, objetivo e vem. Porque esse mercado está em revolução. Um monte de grandes players no mercado, de grandes marcas, estão saindo de cena. A gente tem exemplos como a Victoria's Secret, por exemplo, que era absolutamente líder no mercado e perdeu exatamente por insistir num posicionamento que, de repente, não combina com as novas gerações. Se você faz parte dessa nova geração ou se comunica bem com ela, traz os seus valores para a sua marca, que tem muito espaço para você construir um bom negócio. E se você também ama moda, mas não tem o sonho de criar sua própria marca, quer trabalhar dentro de uma grande empresa, às vezes não quer ser estilista, quer trabalhar com marketing, está cheio de possibilidades nessas áreas. Por quê? O mercado hoje é dos jovens. Os jovens é que conseguem se comunicar com fluência digitalmente. Eles conseguem trabalhar bem o marketing de experiência. O que é isso? Vocês conseguem trazer verdade na comunicação digital. Vocês conseguem ajudar esse processo a ser fácil, simples, porque vocês, desde que nasceram, estão ali no digital. Então, se especialize numa dessas áreas novas. Se especialize em marketing digital, em comunicação digital, em design de interfaces, aprenda a facilitar a vida do usuário, de todas essas mídias digitais, que isso é um grande mercado. E também, para quem é profissional de marketing, venha com collabs, com parcerias, trabalhe os nichos, porque não importa se a sua marca é grande ou pequena, ela tem que seduzir individualmente as pessoas. E vocês, da nova geração, sabem fazer isso muito bem. Vocês entendem por que eu digo que o mercado está cheio de oportunidades? Porque ele está mudando a sua forma de trabalhar. E no momento de fazer o novo, quem tem facilidade, quem tem fluência em novas tecnologias, quem não tem medo do novo, ou quem não é viciado no antigo, sai anos luz na frente. E se você gostou desse conteúdo, me segue, clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos, que eu estou sempre compartilhando aqui com vocês, conteúdo sobre o mercado de moda e design.